Não, bosta ela saindo lá da portinha ainda. Volta o... É, ó. Tá vendo ela. Ó, tu vê, olha, vai saindo essas, saindo ela e mais outras. Aí a porta fecha, sai só um pouquinho. Ela tá diferente, né? Ela tá diferente, é. Mas ela tá bem vestida, né? É porque ela tá de tornozeleira aí. Ah, ela tá escondendo. Ah, tá. Mas ela tá bem vestida, então. Ah, super, olha o cabelo bem tratado. E eu tô filmando ela lá. Que lá dentro do presídio não tem shampoo, tem? Tem. Olha, ela faz, aí não me deixa em paz. Aí vira a carteira pra minha casa. Ah, ela falou pra você? Ela já te conhece. Ela fala assim, quem merece, né? E faz assim, eu atrás. Eu acho essa imagem muito legal, porque mostra muito assim, ela indo pro nada, né? Pro... Pra onde eu tô indo? Sozinha. Então, ninguém tava esperando a... Cara, isso aí... Dá um pause aí, por favor. Ó, isso aqui... Eu vi muitas mulheres saindo, igual ela tá saindo. Mas as mulheres, quando elas saem, tem alguém esperando por elas. Isso. Só que quando você mata o pai e a mãe, você dizima a sua família na base. Se você matar o seu pai e sua mãe, você corta a relação com seus primos porque você matou os tios deles. Sim. Você corta a relação com seus irmãos porque você matou o pai deles. Você corta a relação com os teus tios porque tu matou os irmãos deles. Então, tu acaba sozinho. Você quer, tipo, dizimar a tua família, cortar a tua árvore genealógica na base, é tu matar teu pai e tua mãe. Porque tu rompe pra cima e rompe pra baixo. E é muito esse retrato dela, dessa solidão de sair sozinha mesmo, de não ter... A Suzane, na penitenciária, ela tem um carimbo na ficha prisional dela de presa sem referência familiar. Que é aquela presa que quando tem um domingo de visita, que o pátio fica cheio... Não vê ninguém. Ela não vê ninguém. Inclusive, na entrevista que ela dá pro Gugu, o Gugu fala... Ai, como é tua vida aqui na cadeira? Ela fala... Ai, é muito triste porque quando chega domingo, o pátio fica cheio, todo mundo recebe e eu não recebo ninguém. É óbvio, né? Tu matou teu pai e tua mãe, quem... E a galera que é louca por ela, assim, manda carta, essas coisas? Aí manda, mas aí não visita. Pra você visitar, não é fácil você visitar. Eu entrei muito em Tremembé, puxando um pouco pra aquela sua pergunta lá, na lista de visitantes de outros presos. Porque, por exemplo, de tanto eu frequentar aquela porta de Tremembé... Você viu a muvuca? Volta o vídeo aqui pra gente ver a muvuca, Pedro, por favor. Você vê aqui, ó, ela vai passar. Pode saltar daí. Você vai que ela vai passar. Você vai ver que tem... É que nesse dia, especificamente, ela foi uma das últimas a sair. Então, muitas já tinham saído. Aqui, a hora que ela te viu, ela já te conheceu. Ah, já. Ela já me conhece. Já. Pode saltar. Tá cheio de pra lá. Então, você vai vendo, ó, aqui, ó, tem as mulheres aqui. O porta-volume tá aqui. Ó, tem essa mulher aqui de... Essa mulher aqui é uma mulher de uma igreja que ela leva... Tipo, como tem muitas mulheres que estão presas há muito tempo e elas perdem, tipo... Elas usam o uniforme lá dentro. E quando elas saem, que elas têm que sair sem o uniforme, elas... Ou elas entraram magras e já ficaram gordas. Então, a gente tem mais as roupas que elas deixaram lá, não cabem mais nelas. Aí ficam essas mulheres ajudando elas. Então, ah, pega uma roupa que cai em você. Tipo, essa aqui desse carro. Ó, fica o porta-volume ali, ó. Tá vendo? Pode dar a pausa aí, por favor. Mais um pouquinho, só pra... Aí, ó. Tá vendo aqui, ó, elas ficam a sacola? Ah, sim. Se tu der um... Dá um... Um review aqui. Volta um pouquinho só pra aparecer uma porta aqui do lado. Uns 10 segundos aí embaixo. É, vai mais... Ó, essa porta aqui. Tá vendo aqui? Sim. Essa porta, elas entram aí. Tem mais coisa lá, tipo... Lá dentro tem, tipo, armários lá. Pra trocar de roupa. Pra trocar de roupa. Tudo tu pega ali. E você paga, ó, essas mulheres aqui, elas estão pagando pra senhora que fica no porta-volume. E aí, elas... São pessoas que estavam presas também. Vamos supor, você chega com a saidinha ou você chega com o seu celular. Olha como a Suzane tá saindo. Ela vai voltar a paisana, sim. Só que aí, quando ela chegar lá, ela não pode entrar assim. Então, ela deixa tudo aí dentro. Essa bolsa, ela tem que deixar aí. Celular. Ah, ela não pode entrar da forma que ela saiu? Não. Não pode. Caramba, mano. Aí, aqui, ó. As mulheres estão pegando as coisas. Essa aqui é a Dominique. Eu conheço ela. Às vezes eu... De quanto eu ir lá, fiquei... Já conhece. Ah, todas. Às vezes eu fico pensando, assim, que o vínculo entre vocês é maior do que você pensa que é. Com elas? Com ela, com a Suzane. Eu acho que o vínculo entre vocês é maior do que você pensa que é. Ah, ela te conhece. Eu acredito que uma hora ela vai querer falar com você. É uma... Não, eu acho que não. Eu acho que, assim, existe... Pode até ser... Ela virou por você ali a hora que ela saiu. Não, é assim, ó. É uma relação... É o rosto conhecido, Liz. Não, ela me conhece. Ela me respeita. Mas eu acho que é assim. É uma relação que ela é diferente porque é a relação do biógrafo com o biografado. Então, é uma relação bem diferente de todas as outras que você possa imaginar. Então, ela tem muito cuidado com informações para chegar até mim. Ela filtra. Ela tem os canais dela de fazer a informação chegar a mim. Mas muito da notoriedade que ela tem, principalmente nessa fase da vida, ela conquistou com o livro que eu escrevi sobre ela. Sim. Então, isso para ela também... Ela bate no peito. Cadê? Eu tenho um livro. Você tem algum livro? Você acha que não fosse seu livro e ela já teria sido esquecida? Não. Não é muita pretensão. Não. Não. Mas eu acho que o livro ajuda a eternizar um pouco a imagem dela de assassina. Eu acho que o livro referenda a imagem de celebridade dela do crime. Mais ou menos isso. Ela ainda está com a tornozeleira? Não, agora não. Porque ela está no regime aberto. Aí ela estava com essa tornozeleira porque ela estava fazendo universidade. Então, ela saía quase todo dia. Todo dia. Segunda, sexta. Ela saía. Ela estudava de tarde. Ela saía depois do almoço e voltava no início da noite. Para terminar o direito? Porque ela fez direito, né? Não, não era direito. Ela estava fazendo... Não. Ela estava fazendo... Biomedicina. Biomedicina. O direito ela largou. Terminou. Não, ela largou, né? Ela está no primeiro ano. Logo no primeiro ano ali. Mas a Suzane, cara, ela é muito inteligente. Então, qualquer faculdade que ela queira fazer, ela faz. Você acha que nesse período ela já estava encontrando com o médico que ela casou? Não. Não. Você sabe como é que começou o relacionamento dela com esse médico? Pelo Instagram. Tem foto do médico? Vamos pôr. Pelo Instagram? Pelo Instagram. Ela tem Instagram dela? Tem. Tem que... Vamos fazer o merchan para ela. Bota aí o Instagram da Suzane. Vamos ver quanto ela está. É sua entre linhas. Põe... Como que é? Su entre linhas. Su entre linhas. O Lias, me fala uma coisa. Assim, ela é considerada uma psicopata? Ou não? Olha, eu não tenho nenhum documento... Nada fala sobre isso. Não. Porque o psicopata... Se eu tivesse um documento, como eu tenho o da Elize, vários... Vários, não. Três de laudos dizendo que ela é psicopata. Se eu tivesse da Suzane, provavelmente estaria no título. Psicopata e manipulador, assassina, psicopata. Entendi. Mas não tem. Porque o psicopata, ele não tem amor por ninguém, hein? E aí, como é que... Há controvérsias, viu? Não é bem assim. Ó, vamos ver quantos seguidores ela tem lá em cima. Ó, 31 mil... Meu Deus do céu. E ela só segue 11, tá? Ela é... Vamos ver quem que ela tá seguindo aí, mano. Isso aqui é muito abuso. Olha, tu vê como ela é narcisista aqui. Reportagem. Ah, tem que logar o teu aí, hein? Bota tua senha aí pra gente ver. Não. Se pegar do Chrome nosso, lá tem o Instagram do podcast lá, tá? Ah, é? Tá. Mano, mas é incrível isso. 31... Mas será que todo mundo tá ali sabe que é o dela? Ah, ele sabe. Porque não é. É a sua entrelinhas. Não, a sua entrelinhas é pra ela vender... Sim, é uma empresa. É. É um perfil comercial. Ela vende. Ela customiza as sandálias havaianas. Ela costura mochila, bolsa, necessé. Ela faz um... Até puff ela faz. Só que é uma grife. Eu acredito que não é ela que faz. Muitas mulheres já me mandaram. Ah, botou ali um povo pra fazer, ela assina. É o único dinheiro que ela tem hoje é desse empreendedorismo? Sobrou alguma coisa de herança? Ela tem uma herança da avó. Da avó. Da avó. É a avó paterna. Deixou um apartamento pra ela, avaliado em mais ou menos um milhão de reais. Mas um foi vendido. Ela não pôs a ganhar grana. Não, ela não conseguiu acessar porque ela fraudou a previdência privada. Ela conseguiu ganhar uma pensão de forma irregular. Uma pensão pela morte dos pais. Só que aí o Ministério Público descobriu. Quer dizer, descobriu não. Abriu os olhos e viu que era irregular alguém receber uma pensão por morte de pai e mãe. Sendo que ela matou o pai e a mãe. Só que ela ficou recebendo durante um ano. E aí uma decisão do Supremo disse que está errado, devolve tudo. Só que aí ela já tinha um montante recebido que ela não tinha como devolver. Foi pra dívida ativa. E aí quando ela recebeu o apartamento de herança, e aí virou aquele imbróglio jurídico. Assim, você só acessa se você pagar essa dívida. Se você tiver uma herança pra receber, você recebe uma herança, uma herança é uma... É um... Você recebe ela depois de uma decisão judicial. Ela é um... Ela vira um processo. Né? Ela vira um... Um... Sim, tem que fazer um inventário e tudo, né? É, um monte de coisa. Só que aí nesse processo eles veem se você tem dívida ativa. Se você tiver... Tem que descontar. Não desconta. Você primeiro paga. Você não... Primeiro que ela não consegue vender. Ela só consegue vender se tiver no nome dela. Mas só passa pro nome dela se ela pagar essa dívida. Mas ela não tem esse dinheiro pra pagar essa dívida. Eu... A última vez que eu vi, essa dívida tava em quase 200 mil reais. Tchau, tchau, tchau.